A falta de chuva refletiu diretamente no desenvolvimento do feijão. Aqui na área de seis alqueires da família do Jonas, em Alto Paraíso, Bom Sucesso do Sul, a última chuva considerável foi registrada no dia 27 de fevereiro. De lá pra cá, só pancadas esparsas de chuva. A colheita começou esta semana e já nesses primeiros dias foi possível perceber que a produtividade vai ficar bem abaixo do esperado. Isso complicou bastante. A produção caiu lá embaixo, uma média de 50, 55% a menos. Mas estamos aí colhendo, né? Não podemos desistir da lavoura, né? É o nosso ganho. A realidade vivenciada pelo Jonas não é nada diferente da de outros agricultores que investiram no plantio do feijão safrinha. Dados da Secretaria de Estado da Agricultura apontam que a estiagem no estado é a mais severa dos últimos 40 anos. Na micro região de Pato Branco, quando os agricultores investiram no plantio, estavam otimistas. Houve aumento na área, tanto que o plantio na micro região representa em torno de 24% de toda a plantação do estado. Aqui na micro região de Pato Branco, nós estimamos esse ano uma área de 60 mil hectares. Ela é em torno de 15% maior em relação à área do ano passado. A princípio, nós estimávamos aí colher algo em torno de 120 a 130 mil toneladas. Esse volume total deveria representar algo em torno de 25 a 26% de toda a oferta de feijão no estado do Paraná nesse período. Porém, tendo em vista todo esse problema de estiagem que nós estamos atravessando aí desde o mês de fevereiro, nós já reduzimos esse volume de produção para algo em torno de 80 a 90 mil toneladas. Mas é importante ressaltar que à medida que essa colheita vai avançando, existe uma tendência de que esse volume de produção seja menor ainda. Por enquanto, apenas 10% da área plantada na micro região de Pato Branco foi colhida. A expectativa é que até o final do mês já tenha sido colhida mais de 70% da área total. Em meio às perdas causadas pela estiagem, o que ainda anima os produtores é o preço pago pela saca de feijão, em torno de R$ 270 até R$ 300. O preço está ajudando, né? Está sendo até uma qualidade de grão bonita, que é o que vale a pena, o que os compradores querem do feijão, né? É uma qualidade boa de semente. Daí estamos... Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Não podemos desanimar. Como tem outras regiões, né? Que o sol, a seca atingiu bem mais, né? Bem mais forte, né? Aqui passou umas duas chuvas a mais. Então compensou ainda. E aí E aí E aí